E nós voltamos a falar sobre a obra do cantor e compositor Roberto Carlos com o jornalista Pedro Só e também com o Marcelo Frois. Depois dessa fase inicial, então, veio a Jovem Guarda. O que foi a Jovem Guarda na época? Foi realmente um movimento na música popular brasileira? Existe uma grande discussão sobre isso. Na verdade, a minha visão, depois que eu pesquisei tanto para fazer esse livro, foi um grande momento em que houve o programa apresentado por Roberto Erasmo e Wanderlea, que era apresentado a uns livros na TV Record, e que foi o grande catalisador de toda a música jovem que estava... Qual a origem da palavra Jovem Guarda, Marcelo? Falam muito em declarações de Stalin, coisas... Lenin, é o termo do Lenin que o Carlito Rocha, publicitário, utilizou para batizar o programa. Então, um pouquinho antes da Jovem Guarda, ele lançou Calhambé. A gente vai ouvir Calhambé, que a gente tem aí para ouvir. Essa é uma das muitas histórias que acontecem comigo. Primeiro foi Suzy, quando eu tinha lambreta. Depois, comprei um carro e parei na contramão. Tudo isso sem contar o tremendo tapa que eu levei com a história... Como é que essa música era vista na época? Como é que ela era... Fomos tão descartável quanto muita coisa que hoje em dia é considerada descartável. Foi muito execrado pela mídia musical, pelo pessoal da Bossa Nova, e posteriormente pelo pessoal da época dos festivais, o pessoal da MPB, que surgiu exatamente na era da televisão, dos festivais, motivados pela ditadura militar. Então, eles esperavam que essa música tivesse algum conteúdo, além de também ter alguma coisa brasileira, e não apenas ser uma cópia da música que se fazia nos Estados Unidos e na Inglaterra. Na verdade, a própria Bossa Nova também bebeu do jazz. Bom, aí o auge da Jovem Guarda, nós temos aí Quero que vá tudo para o inferno. A gente podia soltar um pouquinho dessa música e ver se já havia uma diferença nessa transição aí, dessa pré-Jovem Guarda para a Jovem Guarda. Mudou alguma coisa? A Jovem Guarda, ela foi muito influenciada pelo Yee Yee, que foi a música que liderada pelos Beatles, quando houve a invasão nos Estados Unidos e no resto do mundo. Então, a grande diferença entre a pré-Jovem Guarda e a Jovem Guarda oficializada é o Yee Yee, que deixou de ser o rock'n'roll e o twist para ser o Yee Yee, influenciado pelos Beatles, todos aqueles grupos que surgiram na época, a maneira de se vestir, com terninhos, o cabelo, a franjinha, tudo mais. Mas o começo tem a coisa de ser uma coisa muito bem comportada e diversões e romantismo, um adolescente, uma coisa muito ingênua. E nessa música, você já vê, já tem uma postura que é o começo da cultura pop, já incorporando o rock e a rebeldia e a insubmissão, né? Então, Quero que vá tudo para o inferno. Uma quebra do bom mocismo. Exato. A Jovem Guarda começa a botar as manguinhas de fora, né? E não é mais aquela coisa só de versõezinhas de músicas, né? Versõezinhas de canções românticas italianas. A coisa vai ficando mais... vai ganhando substância. Agora, por outro lado, A Jovem Guarda acontece numa época em que os próprios universitários acabavam repudiando a produção do Roberto Carlos, porque, enfim, eram cãs de Chico Buac e dos cantores que vinham aí com as músicas de protesto e as músicas que falavam contra a ditadura militar. Quer dizer, na época, que parte da população, que juventude gostava de Roberto Carlos? Que juventude não gostava? A juventude que assistia televisão aos domingos, a juventude que gostava de música descompromissada, enfim, alienada, não acho que não é o caso, mas, enfim, as pessoas que curtiam a diversão da música. E a crítica? Como é que ele via? Tinha qualidade nessa música para a crítica da época? Era uma época que a música popular brasileira tinha muito bem acostumada com coisas de muita qualidade musical, né? E a Jovem Guarda, por marcar essa... foi meio que o começo de uma globalização, então chega a cultura pop no Brasil, né? E a Jovem Guarda começa com uma coisa musicalmente muito frágil, muito fraca, principalmente se você comparar com os padrões da música popular brasileira, que eram altíssimos e continuam sendo altos, né? E, então, a crítica o execrava, o público mais intelectualizado o execrava, os universitários, né? E os próprios músicos execravam? Não gostavam, mas ela tinha... foi um fenômeno de comunicação muito forte e muito popular na época. Nós voltamos a falar sobre a produção musical de Roberto Carlos, com o jornalista e produtor musical Marcelo Frois e também com o jornalista Pedro Só. Se era um movimento eminentemente popular, quer dizer, o que ficou da Jovem Guarda para a história da música popular brasileira? Foi uma contribuição? Quer dizer, essa fase que foi chamada, chegou a ser chamada de movimento? Muitos chamam de movimento? E você até está concordando que, em parte, foi um movimento. O que influenciou na música popular? Qual é o papel dessa fase na música? Foi o início do pop brasileiro, foi o início do pop rock, deu o início. Se você não tivesse tido a Jovem Guarda, você não teria tido rock nos anos 70, você não teria, principalmente, tido o rock Brasil, de Kid Abelha, de Paralama de Sucesso, de todos esses, que fizeram a mesma coisa. Todos eles começaram a fazer música em casa, a fazer música de garagem, com a energia, jovem, e depois foram se aprimorando, mas todos começaram fazendo dentro de casa. Aproveitando, Marcelo, essa sua resposta, para o Alexandre Santos de Guadulhos, está dizendo o seguinte, os músicos que regravaram Roberto Carlos sempre tiveram sucesso, porque, de repente, eles pararam de regravar. Será que eles pararam de regravar mesmo? Você citou agora a Skank e outros mais? Eu acho que existe, obviamente, um controle editorial sobre as músicas que vão ser gravadas. Eu acredito que nem todo artista que deseja gravar uma música de Roberto Carlos tem autorização para fazer isso, então, tudo é muito relativo, quer dizer, não depende apenas de se querer gravar e de se poder gravar a música de Roberto Carlos. Ok, nós retomamos esse assunto no próximo bloco. Veja a seguir. Em São Paulo, um trem de carga descarrila no início da madrugada. E aí,